Música 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 Senhor, nós te louvamos meu pai Nós te exaltamos Porque o Senhor é maravilhoso Senhor Nós estamos aqui reunidos Na tua presença E nós Principalmente que anunciamos A tua palavra Ao teu Evangelho Nós o fazemos Porque verdadeiramente Te conhecemos O nosso maior desejo Senhor Não é que essas pessoas Elas sejam curadas Que elas alcancem o milagre Que elas prosperem O nosso maior desejo É que elas te conheçam Meu Jesus, quando os senhores Esteve aqui Como homem no meio Dos homens A sua pregação Sempre era essa Que quem conhecesse ao pai Teria acesso Direto E mesmo andando contigo Mesmo Estando com o Senhor Os seus próprios discípulos Não entenderam isso Até o momento Até o momento Em que o Espírito Santo Desceu sobre eles Senhor E quantas pessoas Santam de igreja em igreja Quantas pessoas Conhecem Pastores Ocultam posições Dentro de igrejas Mas elas não te conhecem Ainda não foi revelado O amor do Senhor Ao coração dela E por isso Quando ela se depara Com alguma situação Sem entender Que faz parte do processo Ela desanima Ela joga a toalha Ela simplesmente Nega a fé Que dizia Que dizia Terro Senhor Mas no fundo Ele faltava Conhecer O autor E consumador Da fé Porque quando o Senhor Se revela Nós entendemos E conseguimos Enxergar o final E o que os nossos Olhos físicos Vêm Entendem Que é temporária Aquela situação Então eu te peço Senhor Jesus Se revela A tua igreja Abra a sua boca Igreja Porque se você No seu coração Buscar com todas As suas forças O Senhor Jesus Ele vai se revelar E se você Conhecer O Senhor Jesus Nada e ninguém Vai te derrubar Nada e ninguém Vai prevalecer Contra você Nada e ninguém Vai te derrubar Abandonar A sua fé Nada e ninguém Vai te derrubar Vem Caro Senhor Jesus Porque o seu amor É muito maior Do que qualquer Trova Do que o amor Que está em você É maior Do que qualquer Circunstância E se porventura E se porventura Por este amor Você tiver De ser Envergonhado Rejeitado Caloniado Você o será Porque você sabe Que o Deus Que está em você É maior Do que qualquer Situação Você sabe Que aquele Que está com você É melhor Do que qualquer Amigo Mas enquanto Você desconhece Esse Senhor Você se prostra A qualquer Deus A qualquer Val A qualquer Circunstância Igreja Então abra Sua porta E diga Senhor Eu não quero Conhecer Mais um lugar Eu não quero Conhecer A homens Mas eu quero Conhecer Ao Senhor Porque se você Não conhecer Verdadeiramente Ao Senhor Jesus Igreja Você não Conhecerá O reino Dos céus Você não Conhecerá O que Deus Ele reservou Para você A chave Que dá acesso A salvação É o Senhor Jesus Ele é o caminho Ele é a vida E fora dele Mal ouvida Então arraste A sua alma E diga Eu quero Te conhecer Eu quero Ter um encontro Real E verdadeiro Quantas vezes Talvez você Foi a uma igreja Quantas orações Você fez Mas talvez Até hoje Você não conhece Esse Senhor E quando ele Se manifesta Quando ele Se materializa Em você O amor Ele Que transforma O amor Ele faz Você entender Que por ele Para ele São todas Essas coisas Não está ligado A você Ao que você Quer Ao que você Deseja Mas a partir Do momento Que você O conhece A sua vida Ela é exclusiva Para adorá-lo Mas como A sua vida É exclusiva Para adorá-lo Se nem a boca Você abre Para orar Se nem expressar O seu amor Você sabe Se você Não adora De fato E de verdade Com a sua alma Como vai adorá-lo Com a sua boca Então se você Não é um belo Participante Da igreja Mas se você Faz parte Do corpo De Cristo Estou aqui Ou em casa Acompanhando Pelas redes sociais Abra a sua boca E declara O seu amor Rasga o seu coração Rasga a sua alma E diga Senhor Eu te amo Eu te adoro Pai Por ti Eu vou enfrentar Porque qualquer que seja A situação Eu entendo Senhor Eu entendo Que o Senhor É maior Que mundo E que eu Fui alcançada Por esse amor Se você For alcançada Igreja por esse amor Você nunca mais Será o mesmo As pessoas Vão olhar E vão identificar O diferencial Em você E não será roupa Não será o cabelo Mas será a luz Do Senhor Jesus Então diga Eu te quero Senhor Eu quero a tua presença Na minha vida Porque eu reconheço O que senti Eu não posso nada Eu quero ter A identidade De um cidadão Do reino Dos céus E eu só posso Ter essa identidade Se o Senhor Estiver em mim Então convida A igreja Abra a sua boca Abra a sua boca Com as suas palavras Não precisa Ser uma oração Bonita Mas que seja A oração Mais sincera Que você fez Em toda a sua vida Não para pedir Bençãos materiais Entenda A proposta É maior do que uma cura A proposta É maior do que uma prosperidade A proposta Ela é a eternidade Que essa eternidade Entre em você Porque a salvação Estando em você Com ela Você obterá Todas as coisas Então abre a sua boca E diga Senhor Eu quero a tua presença Senhor Eu quero ser selado Por ti Eu quero ser marcado Pelo Senhor Deus Para que isso aconteça Eu preciso receber O teu espírito Enquanto você olha Enquanto você busca A igreja Ele te enche Ele te envolve Ele te fortalece E ele te aviva Só não fique Com a sua boca Fechada Tendo a maior oportunidade Da sua vida Só não fique Com a sua boca Fechada Tendo a oportunidade De mudar a história Da sua vida Por completo Vem Vem Espírito Santo Diga Vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Diga Eu te quero Jesus Diga Fala Vem Eu quero conhecer O Senhor Eu quero Eu quero conhecer O Senhor Meu pai Eu quero ter Uma nova vida Eu quero ter A tua presença Eu quero ter O meu espírito A tua paz A tua alegria Mas o meu coração E chama Ele Vindo de Jesus